Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de The Last of Us aqui no canal e hoje continuamos aqui com Ellie logo após os eventos do último episódio ao qual quase fomos transformados em bife pelo David lá, aquele cara que tentou trazer a Ellie pro lado dele, aquele pedófilo filho da mãe. Então pessoal, hoje nós vamos continuar, lembrando que o Joel também já acordou e ele tá com sangue nos olhos atrás de sua filha, bem dizer, adotada, né pessoal? Então eu peço aí, se possível, deixa aquele gostei logo de início, pois dessa maneira você apoia o canal e se você não conhecia o canal e tá gostando do conteúdo que você viu aqui, se inscreva pra não ficar por fora de nenhuma novidade. Vamos seguir então e ver, né? Agora a Ellie tá sem arma nenhuma. Vocês lembram que eu cheguei aqui no último episódio, né? Não pude entrar. E ela sozinha agora, galera. Nós temos que se virar, se bem que a Ellie tá matando muito, né? Preciso de uma arma. Beleza. Precisa de uma arma, Ellie? Vamos tentar te arrumar uma, hein pessoal? Por que que apareceu aquilo ali? É porque tem alguma coisa pra gente mexer aqui, hein? Olha aí, ó. E o que que tem aqui? Será que tem alguma coisa pra cá? Eu acho que dava no mesmo. E pior que é, né pessoal? É, na verdade, é a maneira que eles encontraram pra sobreviver. E essa maneira... Olha só, me trancou aqui, ó. Que bug, hein? Nossa, isso aí foi mal, hein? Isso aí eu não gostei muito. Mas tá, vamos seguindo aqui. Beleza. Somos na pararte de fora de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Headkit. Pega tijolo. Vem cá, seu arrombado, vem. Entra pra cá, vem. Vem aqui, vem. Já era, arrombadão. Já era. Joe. Só deixa eu... Aí. Esses caras, hein? Onde é que ele cara vai, hein? Cadê o outro? Vai, 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 vai. Vamos pegar esse outro trouxão aí. Ah, tá com medinho, hein? Onde está essa garota? Mais ideia, mais ideia, mais ideia. Nossa, cara. A Ellie tá muito mal. A Ellie tá matando muito. Ela tá pior que o Chucky, rapaz. Vocês conhecem o Chucky, pessoal? Vocês que são mais novos? Se conhece, coloca aí. Dante, eu conheço o Chucky. Esse bichinho me assustava quando era criança, pessoal. Na minha época, era esse danado, esse Chucky. Hoje eu vejo o filme dele, eu rio, né? Eu rio porque é muito tosco. Mas mesmo assim, se você for parar pra pensar, o jogo era bem feitinho. O filme era muito bem feito. Aquele bicho nojento, medonho. Nossa, ele tá matando muito, cara. Ah, Ellie tá demais, hein, cara? Os caras não estão enxergando nada e elas se aproveitam. Vamos lá, vamos lá. Vamos encontrar o que nós temos que fazer. Essa é uma parte bem chatinha de encontrar o caminho certo. Mas essa nevasca aí ajuda bastante a gente porque eles não nos enxergam também, né? Vamos dar uma investigada aqui. Vamos dar uma investigada aqui. Um caminhão aqui. Algumas casas. Algumas garrafinhas. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa. Dá pra subir por aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nada. Na verdade, a gente só voltou, né? Vamos cair fora daqui, pessoal. Vamos seguir em frente, pessoal. Se possível, aí compartilhem com seus amigos através do Facebook, do Twitter e do Google+. Pois lá, eu posto quando eu lanço vídeo novo também, pessoal. Então, fiquem atentos. Se possível, vocês vão me ajudar demais fazendo isso. Caramba. Fica bem esperto. Eles nem sabem onde é que eu tô? Eles nem sabem onde é que eu tô? Onde foi essa menina? Eu vou por aqui. Eu vou por ali. Caramba. Deixa até papai Joe chegar aqui. Eles me bateram. Papai Joe vai bater em vocês. Tô arrombado. Você já ouviu falar em Ellie Norris? Porque, se vocês não sabem, Joel, na verdade, é primo de Chucky Norris. E a Ellie tá aprendendo muito bem, hein? Tá aprendendo muito bem. A Ellie tá uma ótima discípula. O que o de outro mata mais do que... Tá de brincadeira, cara. Isso aqui tá lotado de cara. Só tem garrafa aqui. Só tem garrafa. E gelo. Tá. A gente já sabe que aquele buraco levava pra cá. Seu fella. Beleza. Vamos seguindo pra cá. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Josney. 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 O Chucky aqui está retado, o Chucky, o nosso Chucky, Chucky L, beleza, quando eu falo Chucky, pessoal, eu não falo do, eu não falo do Chucky Norris, eu falo do Chucky boneco assassino. Tá, nós temos que achar um lugar para a gente se escapar, hein, essa galera aí, nossa, esse cambado de inútil, cara, não consegue pegar uma menina, essa menina aqui, né, não dá nada, né. E aí, olha, 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 E aí, Jusnay? Toma. Será que eu vou usar muito mesmo? E aí, Jusnay? Que peninha, hein, bro? Ah, nós estamos levando muito tiro, pessoal. Mas tá legal, tá legal. Nós estamos se dando bem, hein? Bom, os caras vêm nos pentear o bala, hein, cara? Porcaria, cara. Levamos um monte de balaço. Acabou o meu medkit. Precisamos de medkit. Aqui. Não dá pra entrar. Garrafa. A gente veio por aqui, né? A gente entrou. A gente tem que ir pra lá. Caramba. Estamos com pouco life. Onde eles estão? Tá bem tenso, hein? Eu nem sei se dá pra encontrar alguma coisa aqui. Não podia ter um medkit aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada pra lá se tem alguma coisa, pessoal. Já volto já. Seguinte, não tinha nada lá. Voltei de besta, mas vamos seguir de frente agora. Eu sei que nós estamos quase terminando essa área. Mas vamos seguir de frente aqui. Vamos ver se... Nós encontramos alguma coisa aqui. Ali, ó. Chegamos. Finalmente. Sabe aí, ó. Isso. Agora... Hum... É uma parte muito legal. Essa área aqui. Nós vamos pegando tudo que a gente puder aqui pra recuperar o nosso lifinho. Certo. Vamos ver se tem mais algum. Aqui não tem mais nada. Vamos recuperar aqui o life. Aí. Vamos achar mais os outros medkit que tem por aqui. Eu sei que tem mais medkit. Aqui. Ah, essa é uma área muito legal, pessoal. Tem mais medkit pra cá. Cadê esse danado? Tá aqui. Se eu me lembro bem, são três medkits. Não tô achando. Cadê? Cadê? Achei que na cozinha tem mais um. Isso já não foi aqui que eu peguei, né? Não. Aqui tem mais um. Vai ser bem útil. Certo. Pode ser que tenha mais algum por aqui. Vocês ouviram, pessoal, que tem crianças aqui também, né? Tem mulheres e crianças. Realmente tem mulheres e crianças aqui. Então, se criou uma comunidade através dos caçadores, né? Vamos cair fora. Vamos. Como você fez isso? Tá tudo bem? Não tem pra onde ir. Quer sair? Vai ter que vir pegar as javes. Sei que você não está infectado. Nenhum infectado luta tanto pra ficar vivo. Vai levar, ó. Pega essa aí, ó. O cara é visgo mesmo, hein? Boa, garota. Vai ficar tudo bem. Nossa. Agora a coisa vai ficar séria. Sabe, você continua me surpreendendo. Você conhece... O Chuck? Conhece o Chuck? Conhece o Chuck? Olha o Chuck. Gostou do Chuck? Falou, Jolly. Cadê esse filho da mãe? Cadê esse filho da mãe? Cadê esse filho da mãe? Tá lá, ó. Tá lá, ó. Tá só esperando. Olha lá. Lazarinha, tem? Olha que filha da mãe, hein. O problema é que ele é muito rápido. Mesmo agachado. Tá fudido. É, fomos bem, hein? Papai Joel chegando na área. Papai Joel tá chegando e ele não tá contente. Nossa. Trouxa. Trouxa. Joel aqui tem uns ouvidos bons, hein, galera. Você fica esperto. Ah, lá por trás. Papai Joel tem um ouvido de... Tuberculoso, galera. Ah, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Parece. 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 Uh, coisa linda. Dá essa minha flash de volta aí. E aí? Ah, tá ruim. Ah, tá ruim. Nossa. Eu... Eu... No início, eu tinha bastante dificuldade pra usar flecha, mas agora... Agora eu tô gostando demais. Tô gostando demais, pessoal, de usar flecha. Tá, vamos seguindo aqui Sem perder o foco Ó, o foco da investigação, hein Nós estamos lotados Tá Tem um fila da mãe lá em cima Nossa, tá muito ruim a mira Já era Pra ganada Pra ganada Certo Se tivesse um Um jeito da gente dar uma volta neles Iria melhor Isso Trouxa Trouxão Nem faz ideia de onde eu tô, né, cara É Viu nada Tá com medinho Fica só aqui, ó Uma coça Caramba Desce fila da mãe Caramba, caramba, caramba O cara tá com 12 Cadê ele? Vem Baco Me dar tiro de 12 na minha cara Agora é tu Agora tu vai ter que lidar com o Joel Joel Robin Hood Tá só na espreita ali, ó E aí E aí E aí Ui, que lindo, pessoal Beleza Aê De buenas De buenas Muito fácil Muito fácil Muito fácil Nada Nada de tão difícil assim Vamos vir aqui, ó Tesourinha Pega o que der aí, Joel Pega o que der Vamos seguir em frente Já que nós temos itens de graça Recupera aí Isto Agora a gente faz aqui, ó Já monta aqui, ó Aê Tá muito fácil pra nós, né, pessoal Nós estamos arrasando Agora nós temos que encontrar A nossa amiga Ellie Vamos tentar fazer isso ainda neste vídeo Vamos seguindo aqui Eu sei que nesses prédios tem coisa pra caramba aqui Queria pílulas Pílulas Tô precisando de pílulas, cara Machadinho novinho Mas o meu tá completasso Nada Pensei que tinha mais coisa aqui, hein Ah, não tinha nada Nada pra cá Vamos seguindo em frente, pessoal Vamos seguindo em frente Que nós temos que salvar a nossa querida Ellie Sempre Com bastante tensão, hein Sininho chato, hein Nossa Vocês conhecem o Choke Opa 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 Vou atacar aí Oh, eu não acredito Vocês viram o que ele fez? Vocês viram o que ele fez? Ei, dê a volta Vocês viram o que esse fela da mãe fez? Pega aí, ó Robin Hood Eu não tô vendo ele Vai sair da cobertura, é? Vai pra onde? Vem Vem Vou olhar essa área Olhe lá embaixo Uuuh Não pegou em cheio as flechas Por isso que elas quebram Ei, dê a mãe Opa Desculpa aí, bro Desculpa Fica triste não, bro Quando as flechas não pegam em cheio Elas quebram Então Esse é o problema das flechas Se as flechas não quebrassem Também tornaria o jogo muito fácil E as pessoas só iam usar flechas nesse jogo Não tem... Eu entendi Agora que eu uso as flechas que eu tô gostando de usá-las Seria muito bom se desse só pra usar elas, né? Mas não é bem assim, né? Vamos tentar encontrar a Ellie Tenta falar Eu quero fazer tudo nesse vídeo já, pessoal Pra gente encerrar essa parte Agora é uma parte bem legal Vamos entrar aqui, ó Olha ali o que ele vai encontrar É a mochila da Ellie Registro de carne E vocês vão entender que tipo de carne é Olha só Como eu botei nos últimos vídeos, né? Os caras são canibais, né? Eles usam a carne humana Provavelmente como a carne de outros animais é escassa Eles acabam se alimentando da carne dos inimigos que eles encontram Como é que esse cara tá vivo ainda, pô? Machadão, vai pegar o machado Rápido, Ellie Sabia que você tinha coragem Não tem problema de existir Não tem vergonha nisso Pega isso, Ellie Toma, arrombado Ele tentou Ele tentou Joel Joel Não, não, não. Não, não, não. É isso que difere esse jogo dos demais, pessoal. Está sentindo essa brisa? A história, tudo... Eu me sentaria na varanda para tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Ali, estou falando com você. Hein? Ah, claro, parece legal. Beleza, pessoal. É isso que difere esse jogo dos demais. A história é impressionante. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo como eu. Se possível, deixa aquele gostei aí, pois você vai estar ajudando demais o canal. Assim como também, se não conheceu o canal e conheceu hoje e gostou do conteúdo, se inscreva para não ficar por fora de nenhuma novidade. Me siga aí nas redes sociais, ative as notificações. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo episódio de The Last of Us. Falou! Fulho! 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 A CIDADE NO BRASIL